Música Sem cura para a doença que foi diagnosticada há cerca de dois anos paralisia supra no colher progressivo aos dias de António Cordeiro são passados cada vez mais, dentro de quatro paredes tendo a mulher, Helena Almeida, como cuidadora. O seu estado de saúde tem-se sido marcado por altos e baixos, mas não evoluiu substancialmente, embora existam alturas em que ele esteja o pior, conforme explicou à revista TV 7 dias da mulher do ator. Contudo, a grande falta de equilíbrio faz com que António Cordeiro tenha frequentes quedas dentro de casa. Para não se magoar como já aconteceu, usa capacete o muncler de salva-vidas para lhe atenuar os efeitos dos tombos. Esta doença provoca rigidez nos músculos, dificuldades na fala e demência, entre outras consequências. Sem trabalho, o ator, de 60 anos, e a mulher vivem das poupanças e das generosidades de algumas pessoas e instituições. Além disso, as verbas angariadas em ações de solidariedade organizadas para ajudar António Cordeiro nesta fase tão complicada da sua vida. Helena é o grande apoio de António, mas está a chegar ao limite. Perguntam-me como é que ele está, mas ninguém é capaz de me perguntar como é que eu me aguento. Os dias da mulher do ator são extremamente difíceis e Helena tem momentos de cansaço extremo. Já tenho dito ao António que estou farta. Não é farta do António, é da situação. Estou muito, muito, muito cansada. São quase três anos. É desgastante, muito cansativo e, às vezes, penso que já não aguento mais. Chego ao final do dia estourada, lamenta-se em declarações da mesma publicação. Chego ao final do dia está aqui. Chego ao final do dia. Obrigado.